Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre uma fala do Fernandinho nos bastidores? Porque, assim, quem viu os bastidores do confronto contra o Cruzeiro viu que o vexário do Atlético estava num clima diferente. Muita gente falando, muita gente tentando estimular os jogadores, mas, no final das contas, o que mais gerou impacto foi o discurso do Fernandinho. O Fernandinho, ele lembrando como ele foi massacrado depois da Copa do Mundo de 2018, onde ele erra naquele jogo contra a Bélgica. O Fernandinho lembrando como, basicamente, a população brasileira inteira queria a cabeça dele e como foi o Atlético que abraçou ele. E que, naquele momento, ele precisava devolver ao Atlético todo o apoio que foi dado nos momentos mais difíceis. E o Fernandinho, ele foi foda. Porque se sacrifica, busca voltar em um momento completamente improvável que ele tivesse capacidade de voltar, ou seja, se esforça, como me falaram, de domingo a domingo para estar à disposição do técnico Lúcio Gonzalez, e volta muito melhor do que a gente imaginava. Mas, no final das contas, nesse discurso, que foi um discurso que mexeu com todos os jogadores, mexeu com todo mundo que estava no vestiário, eu, conversando com algumas pessoas, eu ouvi a seguinte frase, para vocês terem a ideia. Eu nunca tinha chorado no vestiário. Eu nunca tinha me emocionado no vestiário. E foi a primeira vez que isso aconteceu depois do discurso do Fernandinho. Então, foi realmente o que impactou internamente os jogadores do Atlético, o que mostra a importância da liderança do Fernandinho, como a gente sempre falou. Que a referência técnica é absurda, mas a referência de liderança, de estar ali apoiando, incentivando, mostrando para todos os jogadores os caminhos, é algo muito grande que o Fernandinho oferece para o Atlético, que ele oferece para o clube. Cara, acaba sendo um sentimento de gratidão por parte do torcedor do Atlético com o Fernandinho, mas de um impacto óbvio de um Fernandinho que é o rosto desse time do Atlético, é a principal referência desse time do Atlético, é o principal líder desse time do Atlético. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Beleza, meu povo? Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, eu só peço para que apostem com responsabilidade, obviamente, maiores de 18 anos. Tirando isso, se divirta à vontade, seja feliz à vontade na KTO, porque é realmente muito mais legal você jogar apostando com responsabilidade, quer reculte na tela, utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus. Beleza, meu povo? E, cara, Thiago, mas qual frase foi essa que você quer destacar e tudo mais? Ninguém faz porra nenhuma sozinho. Quando o Fernandinho traz essa frase, eu acho que é um recado para tantos setores e cenários do Clube Atlético Paranaense, que eu fiquei refletindo muito sobre isso. E eu quero começar falando, por exemplo, do presidente Mário Celso Petralha. O presidente Mário Celso Petralha é um cara que ele precisa entender que centralizar o poder do clube pode dar um controle maior para ele sobre as coisas que acontecem. Mas ninguém faz porra nenhuma sozinho. Se o Petralha tivesse do lado dele pessoas que ele confiasse ao ponto de dividir as responsabilidades do Atlético, eu acho que a gente teria uma diretoria muito melhor avaliada, um trabalho muito melhor dividido ali dentro de uma diretoria que falhou e falhou muito ao longo da temporada. Ninguém faz porra nenhuma sozinho. E acho que o Atlético entendeu isso quando viabilizou uma promoção e um movimento do seu torcedor para que lote a arena da baixada até a reta final da temporada e a expectativa para que isso aconteça nos próximos meses da próxima temporada, no próximo ano e tudo mais. Ninguém faz porra nenhuma sozinho. E a arquibancada do Atlético deixou isso muito claro. Quando mais de 35 mil atleticanos pegaram um time que não ganhava 11 jogos no braço e apoiaram, apoiaram, apoiaram. E a vitória veio, uma vitória impositiva. 3x0 contra o Cruzeiro. E essa vitória não partiu só da arquibancada. Essa vitória, com certeza, ela partiu também do campo. Mas ela começou na arquibancada. Ninguém faz porra nenhuma sozinho. A gente pode olhar para dentro do campo. O Fernandinho não faz porra nenhuma sozinho. O Fernandinho precisa de bons coadjuvantes do lado dele e fica muito claro que é um grande protagonista. Mas ele precisa de bons coadjuvantes do lado dele. Ele precisa de gente que corra por ele, gente que jogue junto com ele para ser o melhor Fernandinho possível e para que o Fernandinho consiga fazer do lado dele outros jogadores renderem o máximo possível. Sabe? Ninguém faz porra nenhuma sozinho. A necessidade do time do Lúcio ter mais coletivo, os jogadores se encontrarem mais, os jogadores se interagirem mais, os jogadores criarem cenários ali de troca ao natural, o jogo coletivo do Atlético não ser um ponto fora da curva. O Atlético tem que ser uma equipe coletiva todo o tempo. Sabe? Ninguém faz porra nenhuma sozinho. Quando o Atlético, quando o Atlético, que é um clube que ele precisa desafiar o cenário do futebol brasileiro para brigar por títulos, ele não pode abrir mão de peças-chaves como um bom diretor de futebol, como diretor de futebol que já fez o Atlético ser campeão. Não pode abrir mão de um técnico que, pô, além de boas ideias, tem uma boa relação com o clube. Esse background técnico do Atlético, ele precisa ser um ponto que não prejudique o Atlético. A gente pode ter até um treinador que não faça diferença. Mas nesse momento, o fato da gente ter cinco treinadores numa temporada acaba gerando um contexto de... Acaba gerando um contexto de... Não vamos atrapalhar mais. Então, assim, o Fernandinho, ele deu o recado que o clube precisava como um todo. O Fernandinho deu o recado que aproxima elenco, comissão técnica, diretoria, torcida. O Fernandinho deu o elenco que o Atlético precisava. Deu o recado que o Atlético precisava. Inclusive o elenco. O recado que o Atlético precisava de união era de um clube ou é de um clube ainda que se afasta por nada. É de um clube ainda que se afasta por bobeiro. É de um clube ainda que se afasta de maneira desnecessária. E esse afastamento entre os setores do clube não leva o Atlético a lugar nenhum. Se a gente começar a ter um movimento assim como essa campanha do pacto pro clube se aproximar, pro clube começar a jogar mais junto, pro clube começar a ser um grupo coletivo onde todo mundo trabalha em prol do clube Atlético Paranense da arquibancada até a sala do presidente, esse clube ele fica imbatível como ele já foi há pouco tempo. Só que no fim das contas acaba sendo um Atlético que a gente sabe que a gente tem total noção que errou muito nessa temporada em vários pontos. Inclusive nesse processo de separação. Inclusive nesse processo de afastamento. Inclusive nesse processo de exclusão. Muito a se mudar no clube Atlético Paranense está no lado esportivo. Mas muito a se mudar no Atlético Paranense está no lado de gestão em relação ao seu torcedor. A gente está sentindo mais do que nunca a necessidade de falar sobre o assunto e a necessidade de mudar a partir de tudo que a gente vem vivenciando. Ninguém faz porra nenhuma sozinho. O Fernandinho já deixou o recado. O Fernandinho já deixou muito claro. Agora o clube também precisa entender. Quanto mais o Atlético ouviu o Fernandinho mais o Atlético vai ser bem sucedido. Não vejo a hora do Fernandinho se tornar gestor e diretor desse time. Não vejo a hora. Valeu pessoal? Tamo junto é nóis. Tchau. 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 Tchau.